Para ir mais alto, só ficar com os avólogos, mas não ficar com vontade de alguém. Obrigado. 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 Inscreva-se a uma espessona en política. A criança não pode dar uma pessoa que não pode fazer água. Porque a pessoa que está chegando em uma posição de burro dela. Não deve ser tão elezante. Então eu não vou passar de minha vida para passar. Quando eu passei a minha vida, eles vão sair da vida e agora. Mas só vou passar de minha vida. Então ele não vai passar com a vida, não vai passar mais por isso mais porque eu, eles vão passar de minha vida, vamos fazer isso, não vai passar de minha vida. Aliás, eu estou me perguntando... Então eu sou ganhar dinheiro. Eles não ajudam na vida. Mas eu não sei, porque tem que chegar à Biden. Para ele estar a gente. Todos eles não estão a gente. Agora eu vou fazer isso. Mas eu não quero dizer. Agora, eu tenho um tamanho da vida. Eu tenho um grande grande equipe. Eu tenho uma boa razão para trabalhar. Eu espero que eu tenha um grande equipe. Quando você está aqui? Eu tenho três meses. Como você tem aqui, eu tenho um bacto aqui com pessoas, Porque é um bacto com o bacto, mas como um bacto comunismo, até nós vamos fazer um bacto. Então nós vamos fazer um bacto aqui com os bacto. Então coisas são casas lá. E aí, o que é que eu vou fazer? E o César, se você quiser ficar no Brasil, isso é o que você achar. Se você não quiser falar no Brasil, é o que você achar. Se você quiser me dizer que eu gostaria, se torna no Brasil, mas agora a gente vai lá de hoje, se você quiser ir no Brasil, eu te ajudar. Porque você não pode falar para não. E aí, é que, se você pode fazer isso, se você pode fazer isso, se você pode fazer isso. Bom... Se você for falar esse mensagem, você pode fazer isso... Mas se você for falar isso, o senhor pode fazer isso? Bom... Eu falei isso aqui, porque... Eu não tenho... Dia vem e toma na palma, não vai vir e toma na palma. Mas aí sim. Quando eu foro, é quando eu vá na América. Quando eu vá na América, eu venia a seguir na América. Para fazer isso, se vai vir a descará-la, e quando eu me deixei, quando eu estou andando. Então, se eu não vai ganhar, até como é, eu tenho que continuar. Eu vou analisar aqui para cá. Porque nós estamos nos messages. Todos nós estão nos disserciais, e talvez eu vou fazer número, porque esse é o caso da gente que tem que ir para cá, que é que a gente vai fazer o outro lado. Mas talvez não seja o jornalista que vai para lá. Então, não vamos fazer nada. Então, eles vão fazer o outro mundo para ajudar. Sim. Se eu não virar, então, vamos. Ele vai para cá. Ele vai para cá, ele vai para cá. Ele vai para cá. Ele vai para cá. É isso aí. Ele vai para cá. Eu não vou falar agora. É normal. Porque eu estou dizendo que você quer saber que você quer saber que você quer saber. Sim, mas não pode saber 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 saber. Não vou falar sobre isso. Você quer saber saber? Não vou falar. Não vou falar. Você quer saber saber. Frente-feira. 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 É o C²12. Ok, vale. Você está ali para esse hospital? Tem uma doutora que vem de tarde a demissão? Bom. Eu estou aparecendo de tarde a demissão quando está com o problema. Eu estou fazendo 1ºC, 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 1ºC. 1ºC, 2ºC. 2ºC? 2ºC. Estes que estão em casa? Estes que estão ali em casa? Aqui teme-me que fazemos isso para você. Você não precisa? E é isso. A gente pode levar à casa para você. Não é subiado para nós. Crê! O que é que se envolve? O que é que é que é? O que é que é que é? Por que a gente se envolve? O que é que é que é? Eu sempre tenho uma coisa amada, Lelha fica com o coté, mas não é o barra de uma cama, mas não é mais uma coisa amada. Eu estou com medo. Depois que eu estou com o Tibete, eu estou com o barra de uma cidade. Eu estou com o pai. Eu estou com o pai no meu cas. Mas, as pessoas que estão juntos, elas estão no mundo. Mas elas estão no sentido. Nós vamos fazer um mundo que tem a partir, que não é sensível, que não é. Que não é. Mas isso é bom. Se eu vim ali, se eu vim ali, eu vim ali. Como eu vim ali. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Porque não é, eu não sei. Mas, eu não sei. Eu quero que o pessoal estão em dia, eu não estou aqui. Mas, eu não estou aqui. Eu não sou eu. Mas, eu sou vim ali, eu não sou eu. Não sou eu. Eu sou eu. Não sou eu. Eu não sou eu. Você não é? Eu não sou de novo. Você conhece o seu nome? Sim, eu sou de novo. Eu sou de novo. Mesmo se não tem feito muito bom. Mas você deve evoluir para você ficar muito bom? Sim. Mesmo se não tem muito bom, eu sou de novo. Eu sou da minha mão, eu sou de novo. Eu sou de novo. Eu sou de novo. Não é que não iria para fazer isso, mas vamos a fazer isso aqui. Ok, ok, ok. Não pode? Não pode, não, é uma fila. Fila? Sim. Fila o que é isso? Despeu. Despeu? Despeu. Ok, obrigado. A CIDADE NO BRASIL Est-ce que há um funcionamento? Est-ce que há um serviço de Jean Saúl que se posa em hospitales? Olá, nossos jornalistas, mídias, televisão, etc. Bom, nós já conhecemos que o hospital general é o centro hospitalário do país. Nós já conhecemos que o hospital general é o hospital general é o hospital general. Nós conhecemos que o problema de Júnen Júdi. E aí, o hospital não existia. E a gente tem que ter um espaço para funcionar. Jone Jodia, não pa nan lagê E se não nan lagê, a kiesse não nan lagê Ki fe, l'hôpital yu ap femê Pou tet kabirã Ki don, autorite Konsey neyo Mwen menm sel sa mda di Eske se son de moun ki yu men Si se de moun ki yu men Ki ou vlel ou pa vlel Mem si ta gen yu kriz kabirã Men l'hôpital yu an general Mpale pou tout l'hôpital Men y kompri kou l'hôpital general Kote mwen menm la, kome emploi e la dan Pa ta ka pa gen kabirã Kom si si gon problem Ou moun gon yu jans ki pon bal Li ba kante nan sal d'operasyon A kouse de kabirã Si pa gen courant de vlel ou l'hôpital la Fini net Malgre toujou e sityasyon e la Moun yu toujou pran Vin l'hôpital general gen de ple pa bal Si tou pou fan ka pa kouche ou mesi Nou menm ki la ki kan pejou di a son Moun mwen ka kouche Nou ka kompren koun yu an l'enfant bien doule Si l'hôpital general maternite Petet se kabirã Ki ta rãn la vi maman An danje pis la vitim Ki ta pran pran n'esans lan Vin an danje Ki dop nou sityasyon Ki vreman deplorab Mwen menm ki la mpakon ki non tekabali E se si se la Nou pa kon a kies pou na adrese Se vreman la le boblem A kies pou na adrese Nap viv ou sityasyon Moun kwen se premye fwa nan l'istwa P.I.A. Viv bagay za la Moun kwen se premye fwa nan l'istwa P.I.A. Viv sa Kote Nap viv ou pa kon a kies pou adrese Ou pa kon kies ki chef An dan P.I.A. Ou tari le Ou sekou P.I.A. Jounen jodia la Mem si nou la Nou menm kap mache la Jounen jodia la Mem nou menm nou e sityasyon An Pa kon a kies pou na adrese E populasyon li menm Moun ki defavorize a li menm Ki bagay moun ditou la dan lan Ki so pal Ki so pal Paske sityasyon sa Son sityasyon freman deplorab Son sityasyon nou bagay non kabali Son sityasyon nou pa kon kote Lap rive Nou pa kon ki profondel Paske si M kap ap di apre Depi la mou Jouvenel M panse ke nou pa ta karive nan ita la M panse nou ta karive la M panse nou nou te panse nou ta karive nan sityasyon sa la Apre la mou Jouvenel Se vwe Se pa na dinap di ke Jouvenel E te bon non Men Nou pa te ka kwe sa Sak fem di nou pa te ka kwe sa Se nou parol Lide nou yo Kite kon ap mete moun nan la yu Nou pa te kwe Nou pa te ka kwe ni te karive nan sityasyon sa la Jou dia m panse Ni lider ki ou pouvoa Ni lider ki pa ou pouvoa Tout responsable de sak rive la Tout responsable de sak pase la Kelke soa Kelke soa sityasyon sa prezente la M pan kon lider ki a dil pa responsable Paske nou fini kon pep mete nan la yu Kante Jouvenel ki pat apre glan yu serye Jouvenel ne plu E nou menm kon ya sityasyon vin pe agravi Men Jou dia m bak kon lider ki a vin reklame tep li la Pou son lider de se si On lider de se la Pase si nou fe tout tan sa An tap fe manifestasyon Kante ou prezident m ba di pat apre glan yu serye Etou li menm E pi Jounen Jou dia pou sityasyon vin rive nan nivou ke li la M bak kon Jounen Jou dia pou ni a yu kabay Ou moun ki responsable M panse ke Kelke soa Neg ki nan sekte pouvoa Neg ki pa nan sekte pouvoa Tout responsable de sak apre glan yu la nan Haiti Pase Jounen Jou dia wè Nou telman rive Nou profonde Nou pa kapab Nou menm ap asepte San bab la se Jounen Jou dia nou se haisyen Nou kon endependes Nou kon yiswa Koman Jounen Jou dia nou ta fe A pale de okipasyon Yo meten nou sityasyon Mem okipasyon n baka batay Kont li pou l pa vin nan Mese nou nan la rye a nou wèl Kelke soa neg abdi l parle okipasyon E nan mantiliya avek tet li pou l Po la ponte kom si Pep kom si ligen sentiman Me e pa vwe O fon ke e pa vwe Sanab vive la la M bak kon e menm pala avek de moun ansyen Ki di nou poko jan vive sityasyon sa E nou menm kom je Nes m bak kon e tout nou menm Sanab vive la la nou e mese Se se le pu Mwem eske gen profonde an kwa pou nou desan toujou Si gen profonde an pou nou desan toujou Se disparate nap disparate kom nasyon Finalman Ok e pa rapo avek Kaman mok la fonksyoné E kaman yu jans l'opital la fonksyoné E gen deza ne la mok l'opital general pa fonksyoné Me e osi yon patenaria avek de mok privé Ki pou kran mwen o kenbe pou yo An attendant Jiska prezent tou Kesyon an pou kamande koman mok yo E pa sepman mok l'opital general Damande koman mok privé ou fonksyoné tou Me malerezman l'opital la te ron patenaria Avek mok privé mwen se zenit Si ou moun moun li la Li leve la l'alme denan mok ka zenit E pi posese la fete pou paran Ka vin retire mwen ali men Me jounen jodja Nou pale de kabiran Me gon lot bagay Ki pi important jounen jodja Pale de kolera Si kolera Ap kran pi a eti yanko L'opital la koun yal gen problem blou Paske ki sa genyen Dine pali mwen Pan mezi de bay blou Mwen mwen sa son bay mwen mboko jam raval Bay dine pa za mwen mbaka dijeri bay za mwen Pase Yon institisyon don peyi Ou pa pa lachete dlo a l'eksterye Dlo a se a itilye E pil pa jam ka livre dlo Ni l'opital jeneral Ni nan obine moun ka pviv O mwen Ki pi vil ne rabi Pase l'opital la pfe Fas a de sityasyon Pafa l'opital la kon achete Pweske 5 asis kamyon dlo pa joui Pouwen 5 asis kamyon dlo pa joui Men dine pali mwen Ou pa nan lachete dlo a l'eksterye Se la a itilye pou jen dlo a Mwen 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 de komandine pa fe pa jam ka Kom si jouye wall li li mem Antan ke instans ki pou bay dlo An don peyi Kote kolera pal pran pie Joune jode a tanza dan dan de gon ka Mwen mwen Sel sa mwen ap di se vre Nou konen nou non sityasyon Men sa mwen 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 m an por exemplo, l'hôpital, mesei, apre, prende l'hôpital, mesei, não capaz vive sa, sa map vive sa, e como a pleina l'hôpital, me lota do moun vina, mesei, ou bien, ou rezon pou lota avek on doule, moi moun kon la map vive bay sa, simte la moun oblige koui, simpa koui de lokasot dans, jempa se sou yi mounye, ou moun parete la lap soufra on doule, pete se mok de mounen, que a causa de nós não paga a jovem sonho. Passem, abdô, gente de residente, gente de bonha volonté lá, jusqu'à présent, kôde ma pala ansambra vôla. Gente de residente de bonha volonté e gente de employe que gente de bonha volonté que brava e danje parfois que a gente de bonha volonté lá. Moi mesmo, ma habita a Kavou, an pil de fai oure lhe m'pouti problem, m'oblige riske m'vini kan m'em. Es ourobran, parce que moi mesmo l'hôpital lá, si m'von problem premier kouté ap vina vèm, se la dan. Ou même tout konjounali, souta bon problem nan l'area, si ap premier kouté avô, l'hôpital general ap premier kouté avô, jounen jodja, se nou tout aïsien gêntere pou l'hôpital general dwe mâche, pou l'hôpital general dwe foksyone, même si nou nou epok excepcionel, même si l'pata a 100%, mais omwe m'en a 40-50%, autorite ou ta si pose, ou mwen bayou minimum, l'hôpital general dwe m'en a tout l'hôpital, es ourobran. Jodja, chaj da pas si ta sou responsabite autorite minister ou sepleman nan, kompren biye wè, parce que si nap gade kounya, jounen jodja la, nou nou an peyi, si, pa kagen kabiran, si pa kagen elektricite, nou pa kagen lagel sou de responsabite minister, sante publik sepleman, se tout gouvernement an general, i kompri premier ministre nan, premier person moun ki responsab, e ministre finance nan pou delivre, finance adrave, ou mwen pou ta ganti, mwen pou l'hôpital general, ou mwen pou moun yo kap vin ladan lan. Men, kom nou wè, se pa sa interese moun yo, kom nou wè, absens, absoli, autorite yo, jounen jodja, nou pa koun akikri pou nou ele, e nou wè, tout moun, chita, swozet yo, yap tan, fos internasyonal pou vine de nou, e nou wè, premier minister mande, ed imanite, ed imanite, an konen li sou tout fom, gran, gousan, temi, zè tout bagay, sekrite la dal tou, eske nou oblige, aptan se sa, autorite yo, pou yo pa fonti mye, kan mèm pou l'hôpital yo, lem di l'hôpital yo, bayen tante tout l'hôpital prive yo, nan mèm sityasyon, kote yo oblige pral fèmè pot yo, pou kabiran. Mwen mèm sel sa mda di, mese, si gonti res minimum, autorite yo, mese, tan pri, fè gaz rive ou mwen nan l'hôpital yo, ou mwen, paske, mwen kwen nou pral pase nan servisyonal pou gen malade nan l'hôpital yo, kan mèm, toujou, obon? E mènda a kòmès.